Fala turminha, olha aí ó, fechei as tampas aqui, coloquei a travessa aqui, a parte de cima aqui tá praticamente pronta, o que precisa fazer ainda é botar essas duas tampinhas aqui ó, que essa aqui tinha fibra aqui, é tudo fibra isso aqui ó, tá, apodreceu provavelmente, tacaram uma fibra aqui por cima, aí eu botei essa seta aqui pra marcar onde ainda tem coisas pra fazer, aqui eu já tirei, aqui não era a fibra que tinha a chapinha mesmo, eu já retirei a chapinha daqui e vou fazer uma chapinha nova pra colocar aqui, então a parte de cima aqui tá praticamente pronta, funilaria nessa região aqui não tem, o que precisa ser feito depois é a preparação dessa travessa aqui, dessa aqui e da última lá embaixo lá, bom, já fiz essa parte do lado aqui também, já troquei essa tampa aqui, que é igual aquela lá de baixo ó, já troquei essa tampa aqui, já passei um convertidor de ferrugem aqui por cima ó, e agora eu vou passar um primer óxido pra pra proteção, né bom, a primeira mão apliquei e vai ficar meio de cabeça pra baixo, mas eu troquei essa chapa aqui ó, ok, essa chapa aqui, era essa aqui ó, essa aqui que tava ali, ela tava, ela é maior, tá, ela tava, essa parte podre aqui, tava tapada com fibra, fibra de vidro, mas não era a Fibertec, era uma fibra de vidro manta, manta de vidro, tá, então, cara, não tinha como deixar isso aqui desse jeito, de jeito nenhum, não tinha como, ok, ela tá fazendo toda a funilaria da caminhete, vou deixar essa chapa aí, se consumindo aqui embaixo da caminhete, não dá né, e lá também tava assim, ó, daquele lado de lá, tava assim também, né, então não tem, não tem condições de deixar desse jeito, e aqui quando eu vi isso aqui desse jeito, cara, me apavorei, eu vou ver se eu consigo fazer uma visualização ali de baixo, pra ver melhor, olha aí ó, acabei de passar um primer aqui, então pessoal, uma coisa que eu digo pra vocês é o seguinte, ó, se tu tem uma Peugeot 504, que nem eu aqui, dá uma visualizada nos meus vídeos aí, beleza, e dá uma olhada na tua, porque, vai, vai nos locais onde eu fiz, que é, nessa, nessa travessa, nesses cantos aqui da travessa, ó, vai, vai nas travessas e vê se não tem podre, porque, é o, é o, é o problema dessas caminhetes, é isso aí, essa, essa chapa lateral aqui, aqui é a caixa de ar aqui atrás, ó, é a caixa de ar, então, essa travessa, vê se não tá podre por dentro, em último caso, qualquer coisa, faz, faz, nem que seja com fibra, que nem era feito aqui, cara, mas é que aqui, eu acho que deixaram chegar num ponto muito extremo, se for um pouquinho, podrezinho, tapa com fibra, nem que seja, pra não entrar água e sujeira, pra dentro da caixa, e aí começar a apodrecer de dentro pra fora, aí depois que começou a apodrecer de dentro pra fora, chegou lá fora, já era, por dentro já tá tudo podre, beleza, então, dá uma olhada aí, cara, a Peugeot, ela tem esse problema aí, que ela não é feita com ferro, ela é toda chapa, são chapas dobradas, né, então, é um material mais fino, aí tu vai ver um chassi de uma Ranger, de uma S10, de uma Hilux, cara, é ferro, é um chassi top, então, até pelo barulho, é claro que essa aqui foi o que fiz, eu fiz com chapa 16, acredito eu que seja mais grossa que a chapa original dela, mas, cara, dá uma olhada na tua caminhonete aí, não deixa ela chegar a ponto de se destruir, beleza, não, 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 não joga fora a tua caminhonete, dá pra recuperar, tá, bom, agora eu vou fazer a substituição dessa peça aqui, que é a parte interna aqui, depois vai, aqui assim vai aquela lateral, e eu vou substituir esse pedaço aqui, claro, depois eu vou fazer a caixa nova, né, porque essa aqui não existe mais, olha aqui o estado dela, aí eu já fiz a peça, já faz dias que eu fiz essa peça aqui, eu passei um TF7 nela agora, porque ela deu uma enferrujada, mas faz dias que eu já fiz ela, ela tá parada aqui, então agora, eu vou fazer a substituição dessa peça aqui, vou cortar ela, e vou colocar aquela nova aqui, que eu já fiz ela. Então, depois, eu vou colocar thief sua eu vou deixar o truque da�� na buona, eu vou fazer a parte da bata, Vamos lá. Não pode vir soldando tudo junto, porque senão vai empenar. Vai botar muita solta aqui assim, ó. E aí ele vai começar a levantar, vai descer e vai empenar essa ponta aqui, ó. Então, vai soldando devagarinho, vai ponteando, ponteando. Aqui, ó, ficou um espacinho, ó. Ficou um espacinho aqui, ó. Aqui não ficou perfeito, ó. Meu corte teve um pequeno erro. Aqui ficou bom, ó. Ficou bem certinho. Mas aqui eu tive um pequeno erro aqui, tá? Então, aqui eu vou ter que fazer um enchimento com uma outra vareta. Até aqui, ó. Até esse ponto, ó. Até esse ponto aqui eu vou ter que encher com a vareta. Eu vou ter que colocar uma varetinha e vim derretendo ela aqui pra fazer o enchimento. Beleza? Aqui, ó. Ó, essa aqui era a parte daqui, ó. Ela tem um desenho aqui, ó. Ela tem um desenho. É que aqui não vai mostrar muito bem o desenho. Ó, ela tem uma curva aqui, ó. Ó. E essa minha também tem, ó. Bem? Agora eu vou mostrar como é que faz esse enchimento aqui direitinho. O processo aqui é de quebrar a varetinha, ó. Ó, depois que limpou toda a casquinha... Ó, lixa ele bem lixadinho. Fica bem cromadinho, ó. Fica bem limpinho, ó. Tirar todo esse pó azul. Se está aparecendo bem na lixa, tá bem. Tá bem. Pronto, ó. Bem limpinho. Sem nada. No pó azul. Ó, agora a moral desse... Desse... Desse eletrodo. Eu só estou com o metal no meio dele, tá? O que eu vou fazer? Ele vai ser o enchimento. Porque aqui está pegando sombra aqui, né? Ó, ele vai ser o enchimento aqui, ó. Ó, como ele entra aqui dentro, ó. Então eu vou colocar ele em cima aqui, ó. Bem no... No enchimento. No... No... No vão que tem aqui, ó. Que não ficou certinho o vão, tá? E vou derretendo ele nesse vão aqui. Tá bem? Pessoal, é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, aqui está a vareta, ó. Aí eu coloco ela no vão. E venho dando solda em cima. Eu vou tentar aqui, mas eu acho que ela vai cair lá pra dentro. Mas vamos tentar. Ó. 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 Vem derretendo ela, ó. Ó. Viu? Vem derretendo ela, ó. E aí ela vai fechar esse buraco. Aí depois, se tu quiser... Ó, deixa eu focar bem aqui, ó. Depois tu vem e dá o acabamento, dá uma lixadinha, se quiser passar outra soldinha por cima. Mas aí não vai ter o buraco, né? Então vai ficar mais fácil de fazer uma solda mais caprichada. Essa primeira fica meia feia mesmo. Pronto, ó. Já foi feito aqui. Agora eu vou bater pra saber se ficou bom. Ó. Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Se inscreva no canal Vou passar um escovão agora Tem alguns lugares que pegou e outros lugares que eu errei Não que não tenha pego, mas que eu errei o arame Esse ponto aqui caiu, não soldou bem E aqui eu errei, eu botei muito para o lado Mas aqui não tem problema nenhum Mas aqui agora eu não preciso mais da vareta de enchimento Eu posso vir direto com o eletrodo Eu vou fazer daqui para cá Vem ponto a ponto Devagarinho Ó, fiz aqui Agora eu faço aqui Agora faz aqui Agora vem para cá Agora vem aqui Vem esse canto aqui Pronto, ó E assim vem vindo, ó Olha aí, ó Tudo prontinho Ó, aqui já empenou essa Essa aqui já empenou Porque eu puxei ela para trás Tá, mas é isso aí Se depois eu precisar eu dou umas batidinhas aqui Para alinhar com a caixa nova que eu vou colocar Vou fazer ela, vou colocar aqui Ó, mas já está Tudo prontinho Acabei de passar um primer óxido aqui Para finalizar Ó Tudo bonitinho Tudo seladinho Depois Vem o KPO aqui Para selar bem Porque eu não posso fazer Eu não posso deixar entrar água Porque senão vai entrar dentro dessa caixa E essa caixa aqui Ela vai estar selada Ela não vai ter nenhuma abertura Então eu vou ter que Passar um KPO Tudo na volta aqui Aqui também Tá Aqui assim Então é isso aí Mais uma etapa Da Tejo pronta Ó E assim vai indo Devagarinho A gente vai finalizando essa criança aqui Que eu estou precisando muito dela Para trabalhar Tá bem? Então é isso aí pessoal Então acompanhando o canal Continua acompanhando o canal aí Curta o nosso canal Dê um like aí Inscreva-se no nosso canal Para dar essa força Para dar essa moral para nós E aí